Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindos ao canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês adoram Quando eu falo aqui no canal Que é crescimento capilar Eu sei que vocês adoram esse assunto né Então hoje eu vou ensinar duas receitinhas caseiras pra vocês Que ajudam muito a fazer o cabelo crescer De verdade E que eu tava super curiosa pra testar Que é o shampoo de café e o tônico de gengibre Duas receitinhas super fáceis de fazer Que não gasta quase nada Você pode fazer com as coisas que você tem aí na sua casa Sabe? Eu espero muito que vocês gostem Então se vocês gostarem, já deixa o seu gostei, tá bom? Se você é novo por aqui, que é o de paraquedas Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo E ativa o sininho, hein? Pra ir todos os vídeos pra vocês Então se vocês fizerem essas receitinhas Gente, me contem, tá bom? Qual foi o resultado com vocês Comigo foi maravilhoso Eu adorei o resultado, tá? Tive um crescimento bom no meu cabelo com essas duas receitinhas Então se vocês fizerem, tá bom? Me contem o resultado E vamos ao vídeo! Então, o shampoo de café Vocês já devem conhecer, né gente? Mas eu nunca tinha usado E eu experimentei E a cafeína é muito boa pro crescimento capilar E me ajudou muito também Eu não gravei o resultado pra vocês, gente Mas eu vou falar pra vocês Eu gostei muito sim Tanto do tônico de gengibre Quanto do shampoo de café Foram duas receitinhas que ajudaram muito no meu crescimento capilar Eu não sei se vocês perceberam Mas ele cresceu bastante sim, gente Não dá pra perceber tanto por causa do fator encolhimento, né? Façam aí Testem aí Com vocês Que vai que dá certo também Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto